Este é que vai apanhar azeitona e as amandas, um barrejador à amaneira. Não tem o preço aí. Este é um. Este é um. 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 Vamos ver... Uma repro... Ela falou para mim? Sim Comprar todo o que está gravando A terceira senhora trabalha Obrigado 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 Um apanhador de azeitona Este sem vibrador E agora tenho aqui os soles Olhem para o caminho Um apanhador de azeitona 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 Mas é Ferguson Olha aqui o... Olha aqui o Kubota Este é que são os Valtra Este já tem engato rápido de origem Este já tem engato rápido de origem todos Este também tem Ainda não vi o... O Trator dos Chineses Esta merda que burra Estão no carro aqui no vídeo Estão no carro aqui no vídeo agora vamos fazer aqui uma poncha acho que é a primeira vez que eu vou beber diga é a primeira vez que eu vou beber vai beber? sim me diga sua amiga é de onda só me estendi vou fazer aqui vou pegar uma boi zona como isso com botecas e alvinhais e alvinhoso O que? O nosso azeite do Ana e temos que beber um bocadinho de folar. Olha que bobo! O que aconteceu? Pá! O que é melhor? É que eu tenho tanta batata doce. Hum! É bom, bom! Não é? Muito bom! Essa é de limão, de alho de amêndoa, nerva doce e canela e de alfarroba com arasca. Olha! O que é isto? O que nós chamamos? Se é com os ferões. É, é, quase. Como as fritas. É, isto é um bocadinho. Isto é uma massa esticada, sempre uma pedra amada. O que é que vai ajudar? Vamos lá duas de cada, pode ser? Uma de cada. Este de limão e este de amêndoas, não é? Esta é de limão, esta é de amêndoa, nerva doce e canela e tal forroba. Não, não. Tal forroba. Eu acho que já não. Não, não forroba. Não, eu já cheguei a fazer pão para o alfarroba. Sim, não sei. Não sei.